O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 7 Bem-aventurados os pobres de espírito Parte 1 Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Referência a Mateus, capítulo 5 Versículo 3 Parte 2 A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, e negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes seja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, os só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. É lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade, e outro que, humildemente, se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dela afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a descer a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Parte 3 Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, entre aspas, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu, entre aspas, Digo-vos, em verdade, que, se não vos converter-des e tornar-des quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5 Parte 4 Então, a mãe dos filhos de Zebedeus se aproximou dele com seus dois filhos e o adorou, dando-a a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe, ele, entre aspas, Que queres? Manda, disse ela, abre aspas, Que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, Um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, Entre aspas, Não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Entre aspas, Podemos. Jesus lhes replicou, Entre aspas, É certo que bebereis o cálice que eu beber, Mas, pelo que respeita a vós, Sentardes à minha direita ou à minha esquerda, Não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu pai o tem preparado. Ouvindo isso, Os dez outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, Chamando-os para perto de si, Lhes disse, Entre aspas, Sabeis que os príncipes das nações as dominam, E que as grandes as tratam com império. Assim, Não deve ser entre vós, Ao contrário, Aquele que quiser tornar-se o maior, Seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, Seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do homem, Não veio para ser servido, Mas, Para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Por favor, Curta, Comente e compartilhe, Para que o Youtube recomende este conteúdo, Para mais pessoas. Namastê.